Vai segurando, esse daí é meu irmão, ele tem 20 anos de... Não, 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 não Vai, vai, vai Vai Vou te tacar o piro, bem devagar Vou te tacar o piro, bem devagar O piranha quer fuder, na onda do boludim E novinha safada, hoje o bonde te engravida Quando a onda pode ter ela, ela só quer curtir a vida Ela faz a macete na pica, macete na pica, macete na pica Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arrajar pro beco e vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arrajar pro beco e vou te botar pra mamar Puta pra mamar A danada representa o novinha sem vergonha Pra transar ficar melhor, ela fode fumando maconha Fode na onda, vou na onda, vou na onda, ela fode na onda Fumando maconha Vai segurando, vai segurando, esse daí é normal O que tem que tirar de tal? Vai, vai, vai Vou te tacar o piru, bem devagarinho Vou te tacar o piru, bem devagarinho O piranha quer foder na onda do bondinho E novinha safada, hoje o bondinho te engravida Quando a onda pode ter ela, ela só quer curtir a vida Ela faz a macete na pica, macete na pica, macete na pica Ela faz a macete na pica, macete na pica, macete na pica Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arranjar pro pego e vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arranjar pro pego e vou te botar pra mamar A danada representa o novinha sem vergonha Pra transar ficar melhor, ela fode fumando maconha Fode na onda, ou na onda, ela fode na onda Ou na onda, ela fode na onda, ou na onda, ela fode na onda Fumando maconha Fode na onda, ela fode na pica, macete na pica